Boa tarde, meus amores. Hoje tem caixinha de perguntas, viu? O que vocês querem saber de mim? Mas cuidado, não vou receber. Tem pergunta que não dá para responder. Vamos aguardar. Até mais. Oi, meus amores. Boa tarde. Vamos trabalhar um pouquinho? Pois é. Eu vou costurar agora, porque eu era costureira finíssima, roupas de festa, de colação de grau, roupa de casamento, batizado, tudo eu já fiz na minha vida, entendeu? E guardei minha máquina, aposentei, mas a máquina está aqui, linda, maravilhosa. Vou mostrar para vocês que é minha máquina. E eu costuro minha companheirinha ali, aí eu costuro. Hoje eu já não estou costurando mais, porque eu criei meus filhos, tudinho, o pai trabalhando e eu trabalhando até 3 horas da manhã na máquina. E eles estão aí. É assim que a gente tem que criar os filhos da gente, por isso que eles dão valor, entendeu? Vida fácil. O que vem fácil, vai fácil, tá entendendo? Então, nós temos que trabalhar. Quiser alguma coisa na vida, tem que. Aí hoje eu faço, eu deixei de costurar, compro roupa. Preciso arrumar uma bainha? Paga. Ah, rapaz. Só que é assim, eu gosto de arrumar, gente, é brincadeira. Eu arrumo, eu corto as pequenas. Meu marido, quando compra uma calça, tem que tirar meio metro, né? Porque ele é pequenininho, né? Passa a bainha, arruma alguns vestidos meus, entendeu? Por isso que, ó, linda, maravilhosa. Desse jeito. Bom demais. Minha maquinazinha é velha já, mas pensa numa máquina boa. Aí eu peguei a mesinha, botei aqui no quintal, ó. Aí fica aqui à vontade. Mas meu ponto de trabalho é lá dentro. Mas aí eu... Lá estamos quentes. Então eu botei aqui uma sombrazinha, correndo um ventinho, um ar livre. E vamos que vamos. E daqui a pouco eu tô com a minha roupa supinta. Supinta. Ha, 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 ha.